Se eu era um cara triste pelos cantos Já não sinto tanta falta de você Lá pra cá cuidei da minha vida Não tive mais vontade de te ver Tirei o seu perfume pra cabeça De lá pra cá eu aprendi viver Quando você foi embora era madrugada Tonta da cabeça, lanca, blusa sem destino E eu ali cabeça abaixo olhando pra calçada No escuro lentamente de você sofrer Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei Com você aprendi Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei Com você aprendi Legenda Adriana Zanotto